Bom dia meus amigos, meus queridos e meus inscritos do meu canal Estou aqui no Forzã e como de promessa eu falei para vocês, postei essa casa, esse casarão aqui, essa relíquia dos grupos aí E falei que ia voltar, muita gente comentou, muitos compartilhamentos E eu prometi para vocês que ia conversar com o proprietário para me voltar aqui E hoje eu estou, vim lá de Cristais Nós estamos aqui a 6 quilômetros, 12 quilômetros de Campos Gerais Aqui chama Fazenda Grama Então gente, eu vim não só para mostrar a casa, para contar a história para vocês, é uma história rica Porque antes dessa casa aqui, eu já gravei onde começou tudo Eu estou com o proprietário aqui, o Levi O proprietário somos dois, né? Dois, você aí? Levi Qual que é o seu sobrenome? Levi Lacerda da Silva E a irmã dele Lucimaria da Silva Oliveira Que mora em Belo Horizonte Então gente, nós vamos contar a história de vocês aqui, para vocês aqui, do casarão Ó, eu estou com o Levi aqui, ó Ele me recebeu gente, muito bem recebido, eu agradeço a ele Bom dia, boa tarde Levi Ó, nós já fizemos o primeiro vídeo lá e ele contou a história Vocês vão lá, onde começou tudo E esse casarão aqui, ó, só que o principal, gente, que aconteceu Ele esqueceu a chave, de mostrar para dentro, mas tem muita história História rica Ô Levi Oi Você não foi nascido aqui, né? Eu fui o único dos nove que nasceu em Campos Gerais Campos Gerais E os oito irmãos seus Os oito nasceram naquela lá Naquela Comprada no final No final Então gente, o pai dele, vocês viram a história lá Que eu já contou, vocês viram no vídeo anterior lá primeiro Para depois ver isso aqui, ó Que a história começa tudo lá E nós vamos mostrar aqui, tem mais história aqui ainda, né Levi? Teve muita gente que comentou que isso aqui é assombrado Isso não existe, gente Assombrado está na mente, eu acho, está na mente de cada um, né Levi? Cada um peça de um jeito, né? E muitos falaram que está em ruínas Não tem nada de ruínas aqui Nós vamos mostrar para vocês O Levi mantém isso aqui, ó Muita gente falou que era para tombar patrimônio Então o que o Levi preferiu? Ele preferiu manter sempre Ele mantém lá, ó Gastou quantos? Poucos dias que você falou? E mil e duzentos metros de ripa em cima do telhado Para restaurar, não deixar cair E manter a tradição em memória do... É, em memória do meu pai e da minha mãe Aí, ó Suaram a camisa para comprar isso aí Está vendo, gente? Isso aqui que é história Então, quer dizer, eles não abrem mão, não vendem E não deixam cair Porque às vezes você anda para os lados E não deixa cair, né Levi? E aqui, não falando mal dos outros Porque sempre eu gravo, cada um peça de um jeito Mas isso aqui ele mantém assim, ó Sempre... Vocês podem ver, ó Sempre os pedrilhos estão mexendo aqui Vamos chegar lá perto, ó Levi? Levi, deu o pai e depois também Veio para cá e começou a mexer com o gado aqui também Isso, ó E você continuou na mesma tradição, né? Na outra fazenda Na mesma tradição Acompanhando tudo Vocês viram a história lá, gente Não deixam de assistir o primeiro vídeo desse aqui, viu? Aqui, ó Teve muita gente Tem gente que é esperta Que entende, ó Alguns lá comentou Essa frente aqui, ó Não é original dela, não Realmente Tem gente que entende Muita gente entende Por que o teu pai fez essa frente aqui, Levi? Porque foi uma adaptação Para guardar o corcel na época Ele precisava porque ele estava no tempo E não tinha garagem à casa Entenderam, gente? E vocês sabem o corcel? Ali, ele ali, ó 1976 Tá com o... Tá com o... E por sinal também Tem esse tratorzinho aqui da época Vou mostrar para vocês também Depois vou mostrar os documentos ali Que ele tirou zero lá em Alfenos O corcel Aqui, ó Essa história aqui, gente Tem muito... É muito fundamento A gente tem que gravar Com o sentimento, né? Olha lá, ó Cafeiro Valmete 62 O Levi Deputou essa cabina nele, né, Levi? Olha lá Trabalho na sombra Aquele ali é o Juliano Vem cá, Juliano O Juliano Rafael Rafael, Rafael O Rafael, gente Ele cuida aqui pra você, né? Olha aí Que mora naquela casa lá Onde está meu irmão Atrás do meu irmão ali, ó Ele cuida lá E por sinal É um bom funcionário, né? Isso É um bom funcionário Mas ele é meio redio Ele tem um pouco de medo De câmera Olha lá, ó Não se preocupar, não Eu trouxe lá Do contorno Mas ele está quase Já está sendo domesticado Aí, ó Escutou, né? Já correu, né? Eu escutava Gente Então, pra você dizer Que eu não estou mentindo Olha o cadeado aqui, ó O cadeado é a chave Vou mostrar ali Como é que era As fechaduras antigas pra vocês Então, eu não estou mentindo Eu conversei com o Levi Olha aqui, gente A fechadura, como é que é? É daqui a chavona de metal, né, Levi? Então, eu conversei com ele hoje Eu vim na Dica de Cristais ontem E nós apressou Ele queria mostrar tudo a fazenda Muita história que ele tem É uma riqueza Isso não é ficar conversando o dia inteiro Que dá pra escrever um livro Da história do Levi Então O que aconteceu aí? Ele esqueceu a chave Que era o principal Mas aqui dentro, gente É de soalho E talvez um dia Quem sabe nós gravamos lá dentro também Vamos ver Conversar com a irmã dele também Que é sócia As madeiras, gente Igual ele falou Olha aqui as massas de cimento ali Esses que vai trincando Eles vão consertando Né, Levi? Ó Tem mais coisa aqui É muito A terra deles é grande também, gente Ó Cadê o Rafael Sai aqui, gente Falei pra vocês que eu ia gravar E esse muro Aqui, ó Olha aqui Olha o muro Foi substituído, né? Mas isso aqui é da época também, né? É, é da época Aí, gente Será que foi teu pai que fez, ó Olha aqui Não, já tava aí, ó Já tava Geralmente esse muro que eu ia fazer Era escravo, né? Quem sabe, né? Mas não, né? Porque essa casa aqui tem quantos anos? Eu acho que não Porque meu pai Ele é de 1913 E ele veio pra Campos Gerais aí Sei lá Com uns 10 anos Ele disse que essa casa era novinha Eu não acredito que seja de época de escravo É, porque a abolição também Saiu 1888 1888 É mesmo Porque na época também, ó, Levi Pode entrar aqui Eu vou gravar pro fora Pode ficar à vontade Aí, Levi O que que acontece? Depois Tem muita gente que faz esse tipo de muro Até hoje, né? É muito trabalhoso Muito trabalhoso É difícil Mas tem gente que ainda faz ainda Aí, gente As madeiras Quem falou que tava em ruínas Quem falou que tava quase caindo Aí Ó Mostrar devagarinho pra vocês Que Isso aqui tem que ser com paciência Paciência bem mostrada Que eu vim de longe E o Levi Fez questão de me contar Toda a história Então Eu vou gravar bem devagarinho Pra vocês assistirem, ó Que Vocês estão de longe Que vem umas coisas dessas aqui Que gosta Inclusive Vocês que gostam, gente Que assistem nos grupos aí Depois que vocês assistirem Vocês voltam no YouTube Escreve no canal lá Pra ajudar Pra dar uma força pra gente Eu não gosto de ficar pedindo isso Mas me ajuda muito Aí eu já ganhei uns cobrinhos do YouTube Põe gasolina no carro Na moto e vem E já me ajuda Ó Maravilha Ô, Levi Eu queria entrar na garagem Lá na frente da garagem Que o teu pai fez lá Ó os curral, gente Ah, tá aí Eu vou dar um pause aqui, gente Porque eu vou mostrar o carro de boi E depois eu vou mostrar a frente pra vocês ali Tem mais um assunto pra eu falar pra vocês ali Gente A gente tá aqui na parte de Embaixo da fazenda do casarão Aquele elevador Lavador de café ali, ó Foi o pai do Levi que fez, ó Ó Ele tem uma represa lá na frente Ali a casa do Rafael Cuida daqui, ó Olha que lugar bonito, gente Esse aqui é o terreirão Aqui é a tuia Onde eles limpavam o café Tem a máquina E... Antiga Tudo antigo, gente Só que tá trancado O Levi esqueceu de trazer a chave Olha o lavador Olha o sistema de lavador Que o pai dele fez Vou puxar a câmera aqui pra vocês verem Olha lá, ó Tem um sistema ali Fez os... O... As saídas pra lavar Sai o café de um lado E a pedra do outro Tá lá e cai ali, ó Aí você vê Pensa no homem inteligente Agora vai mostrar o carro de boi aqui, gente É muita história O... Igual ele falou pra mim Que a mãe dele Quando começou lá no outro vídeo Que vocês vão ver lá anterior A mãe dele começou fazendo salgado Pra vender no campo No campo que ele mesmo Que programou pra fazer Pra chamar os... Os... Os clientes Pra jogar bola Vendia... Vendia uma pinguinha Cervejinha depois do campo Também, né E ele trabalhava de... No carro de boi também Com... Com um... Carreiro Então ele trabalhou muito Pra conquistar isso aí Isso aqui é uma... A garagem, né Gravar lá, né Não tem nada lá Isso aqui é de... De puxar café É uma moto adaptada Pra... Puxar café, né Rodar café Rodar café, gente Aí, ó Igual aquela lá Do São Maciro Que eu gravei ali No carro do Ouro Ó Agora o caboclo Não fica suando Com aqueles rodão Pra rodar café No terreirão, não Carretinha aqui Ele fez também Pra pegar o café lavado Pra vazar Ah, por isso que tem Essa gradinha aqui, né Levi Aí já pegava o café E secava Olha Ele é inteligente Demais, gente Olha aqui Vocês usam ainda É isso, Levi? Ó, ó E esse aqui Que que é? Secador Ah, é o secador, né Secador Não, não, não É, deixa pra lá Não usa mais Não usa Deixa o secador lá Que não usa Aqui, gente Os pilar Aqui, ó O carro Da onde Tudo começou Olha o carro de boa O que que você sente Ó, Levi? Você tá louco Vendo o carro de boa Assim que teu pai Começou a vida Criou-se e tudo E ele tem taco É uma madeira de primeiro, né? Importante demais, né? Sem dúvida É emocionado, né, Levi? Fala a verdade Gente, eu conheci o Levi E agora Eu passo Igual eu falei pra vocês Passei aqui Que é dia Que eu fui lá Em Cabo do Meio Vi a casa aqui Tirei foto Conversei com o Rafael E o Rafael Passou o número dele E eu liguei pra ele E eu falei Não, vamos lá Então que vamos contar a história Que tem muita história Né, Levi? Sem dúvida Inclusive ele falou pra mim Aqui, gente Com emoção Porque isso aqui é coisa Que o pai dele fez Criou os pais dele E ele tem Mantém isso aqui, ó Primeiramente Em memória do teu pai, né? Pra seguir Pra prosseguir a história dele, ó Você tem filho também, ô, Levi? Tenho Tem filho? Tenho Quanto? Três filhos Três filhos Aí, no caso A história vai continuar, né? Espero que sim, né? Espero que sim Eu não posso garantir É, porque Aí já muda Mas você torce que sim E isso que você me contou aqui Que teu pai te ensinou Com certeza Você ensina pra isso também, né? Sem dúvida Aí fica a critério deles, né? É, lógico Aí, gente Muita história, viu? As rodas Você desmontou ele pra Pra não usar E não usa mais também, né, Levi? Não, não tem boi, né? É Aí ficou aqui, gente Registrado E agora nós vai lá Que eu vou gravar a frentinha Que eu quero contar um negócio pro Levi Lá em cima da garagem Que o pai dele fez lá Gente, isso aqui chama Isso aqui é pra descascar o café Ó Pra ver como é que tá a umidade do café Pra ver se eu tô no ponto, ó Manual Aí você roda aqui, ó Pega aqui E eu vou mostrar pra vocês aqui Agora, gente Ah Isso aqui é balai, gente Pra quem não sabe Muita gente que mora em cidade grande Não sabe pra que que serve isso aqui, ó Isso aqui é balai, ó Serve pra Quebrar mim E colocar nele, né, Levi? Juntar café Aqui, ó Isso aqui é do Carro de boi, gente Esteira 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 Ô, Levi, isso aqui é feito de bambu, né? Tá quara Tá quara Engraçado Que não cabe Parece que não tem estrago nenhum nela, né? Não E ela é original do carro de boi? Exatamente Tá guardado aí, né? Não toma sol Não toma chão Nossa, e vocês preservam a história Que eu vou te falar a verdade Vocês estão de parabéns, ô Levi Parabéns mesmo É difícil você ver um Uma história preservada, assim É muita coisa Gente, pra finalizar o vídeo agora Eu quero mostrar um negócio pra vocês Igual eu falei do Corsair Azul aqui, ó Que era do pai do Levi E o tratorzinho que era dele Que ficou pra ele Pra ele, irmã dele aqui Aqui, ó Vai mostrar um negócio aqui, ó O manual Do proprietário Olha, gente Foi comprado na Veasa Veículos em gel de Alfenas Manual do proprietário Acho que nem existe lá mais, né? Se existir, tá com outro nome A Ford foi embora também, né, Levi? Aí, ó Manual Tirou zero lá o pai dele, ó E aqui tá O valor que ele foi comprado, ó 43 mil Cadê? Tô fazendo sombra aqui 43 mil Tô vendando, hein? E o 800 cruzeiro Cadê? Aqui, ó Pago em duas vezes de 23 e 800, ó Cadê? Olha lá, ó Cadê o nome dele aqui? José Pedro da Silva José Pedro da Silva Tá vendo? A nota e o manual O colchãozinho dele aqui E o... O Levi roda nele Daqui é pra Campo Geral Todo dia, né, Levi? Uh! O problema dele é a única coisa E só tem um problema, gente Tem que pôr gasolina nele Que é um absurdo, né, Levi? É Só isso, mais nada É... O documento Vamos pôr na sombra aqui Do... 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 Ali do... Olha lá Vamos lá na área lá, ô Levi? Vamos Que eu quero te falar um negócio lá também E aí pra terminar o vídeo Essa igual eles falaram aqui, ó Comentaram que essa garagem Essa área que foi adaptada E foi o pai do Levi que adaptou Que fez ela pra pôr garagem Do... 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 Aqui, gente, ó Eu fico pensando Ô Levi, vamos mostrar o documento Que eu queria Ó Dedicatória pro meu pai Doutor José Aníbal Senhor Senhor José Aníbal Sua vida é um exemplo Marido dedicado Pai E amigo e companheiro Avô e bisavô carinhoso De muitos amigos e milhares Noventa e cinco anos Uma vida equilibrada Entre o trabalho A família Os amigos O saber E a criatividade A frente de seu tempo Foi um grande entusiasta E incentivador A formação acadêmica Enebreava-se de satisfação Quando um filho Um neto Ou bisneto Sobressaía Nos trabalhos escolares Ávido pela informação E conhecimento Lia e relia diariamente O jornal Correio da Manhã Por muitos anos Seguidos Não desprezava também Um livro técnico Foi estudante então Autodidata Teve uma formação Multidisciplinar Perseguiu com dedicação E esmero A produção de café Sua principal fonte de renda Fundamental A sobrevivência Criação E educação De nove filhos Pioneiro No trato Qualificativo Da terra Adquiriu Na década de 50 Equipamentos Agrícolas De alto desempenho Destacando-se Um trator E implementos Que é aquele ali Não Antes A tratorzinha É gasolina Ah tá Na época Poucos produtores rurais Conheciam Essas máquinas Amante da arte De fotografar Adquiriu Os equipamentos Fotográficos Ou seja Que eles colocavam Um pano na cabeça Né Vou tirar a foto Equipamento E instalou O gabinete Para reprodução Das fotos Trabalhou como fotógrafo Durante vários anos Batendo as chapas Revelando os filmes E reproduzindo As fotos Na maioria das vezes Não havia Ressarcimento Pecuniário Pelo serviço Instalou E gerenciou Por mais uma década O mercado de bens E consumo Na área rural Denominada K. Serradão Serradão é o nome daqui De lá Local de sua residência Esse mercado Apresentava grande movimentação Devido a demanda Por bens De consumo Gerada por centenas De agregados Que moravam E trabalhavam Nas fazendas Se distingue Com os vizinhos Sempre se orgulhou Em dizer Que o início E por muitos anos Trabalhou Por profissão de carreiro E ostenta De forma ornamental Em seu domicílio Os equipamentos Utilizados Nas viagens Com carros De boi Este oso Estudioso Criativo E curioso Conseguiu entender E trabalhar Com controle De cursos D'água Tubulações Bombas E carneiros Hidráulicos Instalações De águas Em residências Controle De erosão Do solo Dentre outros Prestava esse serviço Às pessoas Na maioria das vezes Pelo simples prazer De ajudar Olha gente Tudo que ele Aprendeu Fez E adquiriu Foi por mérito Por mérito próprio Por sua competência Seu prazer Em executar Empreender Cooperar Alimentar Altamente Solidário Amoroso Escutava A todas as pessoas Igualmente Sem distinção De forma Justa E generosa Atendia-os Não só escutando Mas ajudando Como podia Procurando sempre Ser justo E honesto Feliz Bem humorado Confiante Tendo uma grande Força vital Sentia-se tranquilo E bem Harmonia Com a vida Apesar de acometido Por graves Enfermidades Não perdeu Sua serenidade Sua alegria E otimismo Quando perdeu A mobilidade própria Continuou trabalhando Com as mãos e mente Com entusiasmo E perseverança Produzindo bengalas Que em grande parte Foram doados As pessoas Com equilíbrio Reduzido Seu José Aníbal Nós Esposa Filhos Neto Desneto Sentimos Muitos orgulho E muita satisfação Em tê-lo Como nossa Patriarca Líder E orientador Apesar da sua Dificuldade atual De comunicação Estamos convictos De seu entendimento E lhe oferecemos Este conjunto De lembrança Que registram De forma Sucinta A sua Maravilhosa Existência Parabéns Família Que mostraram Ele Meu Deus do céu Fope dele Gente E aqui nós Encerramos Este vídeo Uma maravilhosa História Do Levi Mas depois Eu tenho que continuar E com a minha mãe O Levi Ah é Tem do tamanho Depois eu posso Aqui gente O que eu queria falar Eu particularmente Quando eu gravo Assim Eu revivo a história Você me contou Desde a primeira fazenda Lá Tipo assim Eu já entrei na história Como que eu estava Na época Eu sou assim Então igual está aqui Essa área Que depois que ele Construiu ela Eu fico imaginando Lá naquela BR369 Que liga Campos Gerais A Boa Esperança Não era asfaltado Na época Não Era estrada Não era? Isso aí Já foi asfaltado Em 1985 Então o que que eu falo Eu fico imaginando Ele e a sua mãe Sentada aqui Conversando Vem na céu Meu pai não chegou A morar aqui não Tô na chuva Ele vinha aqui Essa é a barra Teu pai não Os antes Antes do teu pai Os antigos Os que construiu Depois vendeu Pro teu pai Né Eu falei errado Aqui gente Então o que eu fico Imaginando Eu emociono Que a história Até erra E Os antigos Que vendeu Pro pai Do Levi Que seria Ô você não lembra Aqui? Ah Não Aqui foi do Tito Toninho Araújo Que era casado Com a irmã gêmea Da minha mãe E ele morou aqui Morou muito tempo Então Eu fico imaginando O tio Toninho Araújo Do Levi A família Os antepassados Então gente Nós vamos terminar Esse vídeo por aqui E as pessoas Que conheciam O pai dele aqui O senhor José Aniba De Campos Gerais Campos do Meio Boa Esperança Alfenos Por certo Nessa região Tudo ele era conhecido Então Aí vocês comentam aí Levi Eu te agradeço Viu Dessa oportunidade Você abrir as portas Da fazenda E contar toda a história Pra nós E focar Também Que não Merece Todo o respeito A minha mãe Maria da Conceição Aí ó Depois ele vai mandar A foto da mãe dele E nós vai colocar também Aliás A foto Das duas Ou seja Da esposa Do ex-dono Que é meu titoninho Araújo Que era gênios Que é minha mãe Certinho Muito obrigado Você O Levi A todos da família Um abraço Pra todos Gente Que agora Nós já vamos embora Pra Cristais Um abraço Pra todos Eu vim com prazer Sei lá de Cristais Porque eu tratei Prometi pra vocês Que eu vim cá E contar a história Se ele autorizasse Ele autorizou com prazer E falou além Do que eu imaginava Contou a história Rica aqui Então um abraço Pra todos Fiquem todos com Deus E aí